Mas o que é liderança? A gente hoje em dia fala muito em liderança, em ser um bom líder, mas o que é isso? Liderança é a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. Então eu posso ser um líder técnico, eu posso ser um PO e ter ali uma habilidade de liderar puxando o time ali na questão do negócio, do backlog, posso ser um gerente de projetos, gerente de produtos, existem vários cargos em que a liderança ela chama um pouco mais a atenção. Mas por si só você pode ter um perfil de liderança de diversas formas, eu posso ter um líder técnico no time e ter ali uma referência técnica, duas pessoas ali que tem essa habilidade de motivar, influenciar, inspirar, comandar. O time, né? Trazendo aqui para o mundo do projeto, o time para que a gente consiga atender os nossos objetivos. Além de atender os nossos objetivos, né? Um líder, ele tanto aprimora e contribui com o desenvolvimento do time, então ele ajuda o time a se desenvolver. Tanto como um time, como um todo, como um indivíduo a indivíduo, né? Então o time vai apoiar alguém que tem um ponto ali de melhoria, algum skill que a pessoa precisa melhorar. O líder, ele vai apoiar essas pessoas, tá? Liderança também, quando a gente fala de liderança, é muito importante a gente falar sobre delegar, né? E aí eu trouxe aqui até um slidezinho falando sobre os níveis de delegado de acordo com as atividades. Porque a gente, enquanto líder, a gente não consegue estar ali centralizando tudo, né? Liderança não é centralizar tudo. Algumas pessoas, principalmente mais de antigamente, tinham a ideia de que liderar é você centralizar tudo, mas não é. Delegar é extremamente importante. Então vou passar aqui pra falar uma matéria que eu vi muito interessante sobre os sete níveis de delegação baseado no MENAS 3.0. E aí ele fala, né, do nível 1, que é que ele mande, né? É o que bem radical. Eu digo como fazer, então o líder vai lá e todas as decisões ele diz lá, olha, é pra ser feito assim, é pra ser feito desse jeito. Então não existe aqui um nível de delegação, simplesmente a pessoa tá ali mandando como deve ser feito. Existe já o nível 2. Aquilo precisa ser feito daquela forma, né? Eu vejo que aquilo ali é a melhor forma, ou por uma regra, por um relatório que precisa ser feito daquela forma, ou uma regra da empresa, ou uma regra do documento, precisa ser feito daquela forma. Mas eu não vou chegar e dizer, faça dessa forma. Eu vou dizer como a gente deve fazer vendendo a ideia. Então eu vou trazer a pessoa pro meu lado, vou tentar convencer, olha, a gente precisa fazer dessa forma, por conta disso. E tem isso aqui que é importante. Então eu não vou simplesmente colocar lá a ideia e dizer que a pessoa tem que fazer. Não, eu vou explicar os motivos, justificar e vender mesmo. A ideia aqui é quase como uma venda de produto. Você vai convencer a pessoa que aquilo ali é a melhor opção. Aí a gente tem aqui o nível 3, que eu já cheguei aqui mais nos níveis ali intermediários de delegação, né? A questão de consultar. Eu vou consultar e decidir. Isso que acontece muito nas gestões de projetos, né? Não existe um ponto importante. Não existe assim, ah, todas as vezes a gente vai ser venda, todas as vezes a gente vai ser consulte. Não. A forma como a gente vai consultar ou vender os outros que eu ainda vou citar aqui, depende da atividade. Depende até do nível de criticidade, de risco daquela atividade, né? Então o ideal é você avaliar e tomar a decisão de que nível de delegar você pode conferir para aquela ação. Então consultar, eu vou consultar, no meu caso, vou consultar o meu time, mas eu vou tomar a decisão. Então você envolve o time na decisão, né? Você traz para a discussão o consenso, que aqui é bem democrático, iremos concordar juntos. Então aqui normalmente é uma abordagem que eu gosto muito. Sempre que possível é uma que eu utilizo. E nem sempre é possível, tá gente? Às vezes a gente tem que seguir regras e precisa tomar decisões também. Mas aqui no consenso a gente tenta muito fazer votações, algo que seja bem democrático. Às vezes trazer até uma coisa mais informal para a gente chegar num melhor consenso juntos. A gente tem o aconselho, né? Eu vou aconselhar, mas ele decide. Esse daqui é bastante importante quando você não é o especialista. Por exemplo, tem uma decisão técnica. Você está como PO ou gerente de projetos ou coordenador, mas você não é o arquiteto, você não detém aquele conhecimento técnico para de fato tomar aquela decisão. Mas aí você tem uma visão não só daquele pedacinho, mas uma visão do todo. Então você pode aconselhar, olha, será que aqui não é o melhor caminho? Você está lembrando desse ponto? E se você fizer isso, tem esse risco? Mas a decisão vai ser do especialista. Até porque você não detém o conhecimento. Então o especialista aqui é quando eu mais utilizo isso, quando é especialista. Então as decisões mais técnicas precisam ser tomadas pelos técnicos. As decisões que são ali de PO, né? Product challenge, analistas de requisitos, eles são os especialistas. As de teste da mesma forma, né? O PO pode não ter toda a visão do analista de testes, não saber qual a melhor ferramenta para o teste utilizar. Se aquele projeto deve ser teste automatizado, teste funcional. Quem é o especialista, quem conhece a fundo os testes, é o analista de testes. Então ali a gente pode aconselhar, mas os especialistas devem decidir. A gente também tem o nível 6, que é informes. Eu vou me informar após ele decidir. Então aqui você não intervém de forma alguma, você deixa a pessoa tomar a decisão, a pessoa tímida. E aí você se informa até para estar ciente, né? Para comprar os riscos juntos, para levantar os riscos. Então aqui você não interfere na decisão, mas você está ciente. E aqui também é o radical para o outro lado, é o delegar. Eu vou delegar completamente, né? Eu diria que a maioria das atividades, das ações, das tomadas de decisões, a gente fica ali entre o 2 e o 6, né? Algumas a gente tem que fazer daquela forma. Então a gente vai na linha de vender a ideia. Ou consultar, né? É bem próximo a esses dois. Do mesmo forma, do outro lado, né? A gente pode deixar 100% para o time, para a pessoa, para o líder técnico tomar a decisão. Mas é importante a gente estar ciente até para a gente fazer um planejamento e uma execução do projeto, pensando nos riscos, né? Na alinhamento de expectativas. Então é sempre importante a gente estar informado. Tchau, tchau.